Música Tá bom, eu sou o Júlio Zaghini, eu integro a equipe de relacionamento com agências aqui do Google, no Brasil. Estou recebendo aqui dois amigos da DM9, são eles o Fábio Saad, que é diretor de mídia da DM9, e a Cris Rojas, que é diretora de projetos da DM9 também. Na verdade, a gente está aqui para contar um pouco, alguns detalhes para vocês, de um projeto que foi um dos maiores cases de sucesso do YouTube no Brasil, que é o do canal de moda da C&A. Antes de começar a conversa com o Fábio e com a Cris, vamos assistir um vídeo para que vocês entendam do que a gente vai falar aqui, tá bom? Música A primeira coisa que chama a atenção quando a gente olha para esse movimento novo de moda brasileira é a quantidade de cores que eles estão usando. Já este outro é, para mim, a epifania da Maria Antonieta Moderna. Seria um vestido super feminino, armado, mas ao mesmo tempo tem um tom pastel, suave, dá para você realmente viver nele, dançar. Música Bom, a primeira coisa que você vai precisar, que é a marca registrada das Olsens, é uma bolsa Maxi. Mas mais que Maxi. A maior bolsa que você encontrar na sua vida. Bom, eu já fiz a minha colheita, aliás, eu fiquei louca, porque eu sempre acho muitas coisas bacanas, e eu vou mostrar para vocês algumas ideias e algumas peças que eu garantei por aqui. Música Música Oh, you look so beautiful tonight. In the city of burning lights Don't look before you laugh Look or green before the ground Flash bulbs, purple irises A moda na cidade de praia costuma ser mais sexy. E é isso que a gente vai ver a coleção da Agatha para seriado. Música Esse aqui é tão lindo. Se eu fosse você, eu queria, né? E show é o canal de moda da C&A no YouTube, né? Fábio e Cris. A gente já está no segundo ano do projeto, parceria C&A e DM9. A gente já chegou a mais de 10 milhões de views, como a gente viu no vídeo aqui, que é uma marca muito acima da média de canais semelhantes fora do Brasil. E eu queria abrir com uma pergunta meio clichêzona, mas para ajudar o pessoal aqui a entender como é que um projeto desse começa, Fábio e Cris. De onde nasceu a ideia? Bom, primeiro, queria dizer que a gente está super feliz com o canal. ele já tem um ano e meio no ar. É uma experiência para a gente, uma experiência nova para a C&A. E ele só tem evoluído. Acho que a gente vai falar um pouco disso aqui também nos próximos minutos. Acho que essa ideia nasceu de uma feliz conversa, que começa a ser uma boa dica que eu dou para quem é anunciante e agências aqui. Chame o Google para conversar, pelo amor de Deus, na agência. Almoço garantido, Fábio. Obrigado. Porque a gente estava contando o nosso briefing da C&A para 2012, essa questão de querer usar os canais digitais para curadoria de moda, que é o papel que a C&A definiu para o ambiente digital hoje. E aí a Fê estava lá, cara, eu quero fazer isso no Brasil, e começou a falar sobre o projeto de YouTube em moda. Então foi uma feliz, não digo coincidência, mas foi um feliz encontro de ideias. E foi como começou. Foi de um brainstorming de estratégia para o próximo ano. Cris, difícil convencer o cliente? É, acho que o cliente foi bem ousado, e realmente entrou de cabeça nisso, apostou com a gente, porque é um canal, foi o primeiro canal nesse segmento no YouTube, e a gente não tinha histórico, a gente não sabia o que ia acontecer. Então, realmente, acho que o primeiro ano foi um super laboratório para a gente entender como cada vídeo ia repercutir. E para o segundo ano a gente já tinha mais dados, e a gente conseguiu traçar conteúdos específicos de acordo com o que a gente teve de aprendizado no primeiro ano. Entendi. Na hora de vender para o cliente, quais eram os questionamentos? Ah, vou comprometer, minha velha me comprometeu. Acho que o principal ponto foi esse. A gente vai realmente mergulhar de cabeça em um projeto de um ano sem ter histórico, sem saber como isso vai repercutir. Então, acho que esse foi o principal ponto. Acho que a gente vinha de uma toada de um investimento digital consideravelmente bastante baixo para o que é uma C&A, para uma coisa bastante agressiva e ousada. Então, naquela escala da Gladiator de 70 a 20 e 10, a gente usou os 10 e mais um tanto dos 20 também nesse projeto. Então, acho que essa ousadia de querer abraçar o YouTube para um projeto que, na verdade, era novo para todos também, inclusive para cá, porque era um projeto piloto do YouTube, esse canal Branded, junto com uma marca. Então, acho que a ousadia foi essa de apostar, e apostar não só em um comprometimento que envolve investimento, mas também em um território social. As pessoas compartilham, elas comentam, um território livre e democrático para comentários. Esse foi um outro passo. Foi muitas conversas para chegar também... Porque, no fim, você se arrisca. Você vai se expor lá e pode tomar a bordoada. Tá bom. Muita gente aqui na plateia, Fábio e Cris, que cuidam de e-commerce e grandes marcas de varejo, ou de marcas de varejo. Em uma análise superficial, rasteira, a gente diria que, para essas pessoas, comunicar na internet faz todo sentido. Quer dizer, eu vendo na internet, estou anunciando na internet, está tudo bacana. E para a CIA que não vende online? Vale a pena patrocinar um canal de moda na internet? Eu sei a resposta. Mas, enfim, como é que você usa a internet para ajudar a vender produto de alguém que não opera especificamente no meio? Bom, primeiro, a gente sempre se valeu daquela premissa que vocês até muito já mostraram, inclusive hoje, do search online by offline. E com o CIA não é diferente. As pessoas usam muito, principalmente, a classe C nesse segmento de moda, ela é muito carente de informação relevante para ela sobre moda. A novela das 21 da Globo faz muito esse papel, do que ela fala, o que ela mostra, o que as atrizes vestem vira moda. Um dos propósitos da CIA também é que fizesse isso através dos canais digitais, que ela ditasse a moda, mas a moda acessível, a moda democrática, não a moda das passarelas. É, acho que é da curadoria mesmo, ensinar como usar, o que ela viu na novela, como ela pode usar no dia a dia dela. Então, tem muito essa intenção da CIA em explicar o conteúdo, principalmente na plataforma digital. Cara, antes de a gente começar esse projeto, até, e quando a gente tinha um baixíssimo investimento de mídia, já passavam pelo site da CIA mais de um milhão de pessoas por mês. Assim, absolutamente organicamente. Porque, atrás de conteúdo, atrás de curadoria, qualquer post, qualquer comentário que era feito na CIA gerava um engajamento muito grande. Esse foi um outro fator decisivo também. A gente já tem esse movimento das pessoas dentro do site da CIA. Vamos jogar para fora, vamos expandir isso para o projeto do YouTube. E o que vocês estão dizendo reforça muito o discurso da Cláudia, o do Fred. Quer dizer, tem a ver com estar onde o consumidor está, independentemente do canal. Se o cara está indo lá buscar informação, não faz sentido associar estar na internet simplesmente porque vende na internet. É bem interessante e bem bacana. Essa aqui talvez vá para a Cris, que cuida dos projetos na DM9. Esse é um tipo de patrocínio bem diferente do que a gente está acostumado a ver. Nesse caso, a gente está falando de ocupar um território ou outro território de moda em um ambiente ainda meio inexplorado por concorrentes. Não é, Cris? Quanto isso é mais valioso, e se você acha que é mais valioso, claro, do que simplesmente comprar uma audiência ou veicular um comercial para um target fechado na televisão? Eu acho que são inscritos complementares. Uma coisa não exclui a outra e acho que uma coisa faz com que a outra cresça. Então, na TV, a TV tem o seu papel, mas o projeto do YouTube realmente tem esse papel de dar profundidade, de oferecer conteúdo. e todo o projeto, acho que desde o que a gente pensou, de ter essas blogueiras, de ter essas meninas que realmente traduzem a moda para as usuárias, para essas meninas da classe C, tem muito a ver com a intenção da C&A. E isso é bem diferente, mas complementa o papel da TV. Então, a TV vai lá e anuncia, fala com a oferta, fala com a campanha, e no YouTube Moda a gente consegue realmente explicar para a consumidora como ela pode usar aquela roupa que é anunciada. Perfeito. De novo, a gente reforça o discurso da Cláudia aqui do começo sobre complementariedade de meios. Não se trata de implodir um meio para que outro prevaleça. É uma questão de combinar e aproveitar até o hábito de consumo de mídia do usuário de internet ou do consumidor de C&A. Exatamente. A gente viu aqui na apresentação da Gleides as pessoas que consumem moda estão no YouTube. Então, elas realmente vão procurar, de alguma forma, esse conteúdo lá. Agora, se eu puder fazer só mais uma colocação sobre isso, só que isto não invalida o outro papel que a gente acredita muito ao YouTube, que é a de complementariedade de GRPs da televisão. Quando a gente optou por fazer essa parceria com o YouTube, foi uma smart decision, até de investimento, que, por um lado, você tem um papel de curadoria de moda cumprindo exatamente esse papel, e, por outro lado, a gente investe um esforço significativo numa tática que a gente definiu de TV mais YouTube, que a gente chama de final de semana abusado. Então, às quintas e sextas-feiras, nós entramos em TV aberta regionalmente e no YouTube amplamente, em mercado nacional, na maioria das vezes com o formato de masterhead, muitas vezes com outros formatos de performance complementando. Então, de fato, isso é uma coisa que a gente construiu, já tem feito nos últimos um ano e meio, de trabalhar a complementariedade do GRP ou do TRP de TV mais internet. E, nesse caso, a gente usa, de fato, o filme que está na TV, o filme da oferta. O call to action é vá à loja no fim de semana, não perca a oferta. E, no paralelo, você tem o projeto do YouTube Moda. São dois projetos paralelos que andam juntos. Um acaba tirando proveito do outro em termos de comunicação, de awareness, mas a gente tem esses dois objetivos bem, diria, até distintos no YouTube. Excelente, excelente. A gente já está no segundo ano de projeto. O que mudou em relação ao primeiro ano? O que vocês incorporaram de evolução em relação ao comecinho dele? Eu acho que o principal foi a gente começar a trabalhar para esse ano a plataforma de collection, que é uma plataforma de... São estilistas e marcas que desenvolvem coleções especiais para a C&A. Essa é uma plataforma bem diferenciada e que é um sucesso, realmente, nas lojas. As coleções acabam em poucos dias, algumas até em poucas horas. Essas mulheres vão lá e se matam para comprar a coleção. E a gente conseguiu desenvolver conteúdos específicos para explicar um pouco mais para essa mulher da classe C. O que é cada collection? Por que ela é tão especial? Como ela foi desenvolvida? Quais são as tendências que estão nessa coleção? E é o lugar onde a gente escolheu para falar sobre essa plataforma específica. O YouTube foi, realmente, a única mídia que a gente usou para isso. Sensacional. Eu vi que consumidor se mata para comprar collection. Isso soa como música para ouvidos de varejistas. Se vocês pudessem destacar aprendizados, ou o maior aprendizado do projeto até agora, qual seria? E eu vou complementar. Para onde... Acho que a Cris pode ajudar nisso. Para onde você imagina que esse projeto possa ir em um eventual terceiro ano, Cris? Eu acho que é muito para o engajamento. A gente vê, a gente já trabalha muito com annotations, então a gente veicula um vídeo, tem lá um linkzinho para você clicar e saber mais sobre os produtos, conhecer coleção. Mas a ideia é realmente tentar engajar de formas diferentes, trabalhar outras maneiras de engajar essas pessoas e até de fazer um cross com outros lugares. Então, como a gente pode levar isso para o ponto de venda? A gente já teve uma experiência um ano passado com o Cabo de Like, então o que a gente pode fazer também para levar esse conteúdo para o ponto de venda e até para outras plataformas, mobile e por aí vai. Quer dizer, integrar o ambiente de loja à comunicação ou ao contrário, a comunicação ao ambiente de loja? Exatamente. A gente falou também que, eventualmente, isso podia caminhar para juntar, além do conteúdo produzido pela marca, eventualmente conteúdos gerados por usuários. Faz sentido? Faz total sentido. Eu acho que até a própria ideia do canal foi muito baseada nisso, nos tutoriais que as próprias meninas fazem de maquiagem, até de como usar roupas, são coisas que surgiram geradas por usuários. Não foi uma coisa que foi pensada como um conteúdo comercial. E faz todo sentido, realmente, a gente tentar agregar ainda mais esse tipo de conteúdo no canal. Que está na linha de engajamento. Exatamente. A gente acaba já usando o YouTube como social listening, porque a cada vídeo que a gente posta lá, seja de campanha ou seja da própria collection dentro do YouTube Moda, isso gera repercussão e, muitas vezes, até negativa. O nosso último vídeo lá de Dia dos Pais, que era um fã, que gerou um monte de discussão. A semana passada mesmo, não no YouTube, mas a gente teve uma discussão em relação a pretagia ou retoque de imagem e tal. Gera muita discussão, gera muita crítica, inclusive. Mas, Fábio, você economiza em pesquisa, não é? Economiza em pesquisa porque você aprende muito ali, você aprende muito rapidamente o que deve fazer e o que não deve fazer mais, na verdade. Então, acaba sendo um tapa na cara de pesquisa ali do consumidor, porque, de fato, ele está totalmente empoderado nessas redes sociais, YouTube, eu considero uma rede social, e ele fala o que ele gosta e o que ele não gosta, e ponto. Está ali, está escancarado. Acho que é uma outra ousadia para uma marca, digamos assim, que até então, uma marca tradicional ir para esse ambiente é aprender a lidar com isso, e estamos aprendendo a todo momento, inclusive. Excelente, excelente. Vou fazer uma aqui que parece que a Cris já até usou a expressão forte aqui, mas falando de repercussão do projeto para a C&A. Vocês percebem alguma reação de cliente? As pessoas reagem do ambiente de loja ao que vem no canal do YouTube? A gente consegue ver pelo resultado de collection. É a única plataforma que a gente usa para comunicar essas coleções, é o YouTube, é o canal YouTube Moda. E o resultado, a gente vê na loja, elas se matam. Realmente, nas lojas, brigam por causa de roupa para realmente comprar essas peças da coleção. No caso de collection, Júlio, nessa escala de 70, 20 e 10, o YouTube Moda hoje tem 100. Foi uma escolha, uma recomendação da agência, uma escolha da marca. É no Think de amanhã, a Gleides já vai mencionar isso, na apresentação. Vamos aproveitar agora, pessoal, que a gente tem uma das principais e mais premiadas agências de propaganda do Brasil aqui no palco, e vamos prestar uma consultoria rápida, gratuita, para a turma da plateia. A gente imagina que tem gente aqui pensando que esse canal é incrível, mas, se a minha marca não tem um projeto como esse no YouTube, eu estou ferrado? Olha, eu vou encher a agenda da Fê Cerávulo agora aqui, mas o Google tem uma área que se chama Dezul, que é uma área criativa. A gente já estabeleceu algumas parcerias, tanto essa de C&A como para o Itaú. Acho que a gente liga bastante para a Fê, para pedir ajuda e conversar sobre ideias que a gente tem lá. Para a própria Intel, então é uma área bastante interessante de pôr em pauta, porque justamente era a perna que a gente achava que faltava às vezes. A gente tem performance, mas, cara, eu quero fazer um projeto diferenciado com você, Google. Eu quero fazer um projeto diferenciado com você, YouTube. Então, eu acho que a dica é, tipo, dar uma ligadinha lá para a turma do Dezul, para pensar no projeto diferenciado, que acho que os exemplos que a gente tem feito até hoje são muito bons em termos de resultados. Primeiro, porque tem o Google dentro do projeto. Não é eu usando o meu Brand Channel para tentar fazer alguma coisa, que também é eficaz para caramba, é muito válido. Mas, se a gente tem esse apoio do YouTube em alguns casos para alguns projetos especiais, cara, isso tem uma avalia enorme. E, para fechar, Cris e Fábio, qual é o grande barato de desenvolver um projeto específico para o YouTube e, se é igual, criar alguma coisa para a televisão? Quais são as diferenças? Uma é mais legal, outra é menos legal. Quais são as principais diferenças? Eu acho que eles são diferentes. E a gente criar para o YouTube, a gente tem que pensar que realmente a pessoa está lá assistindo aquele vídeo porque ela quer. Então, ela escolheu estar lá, a gente tem que pensar como a gente vai interagir com ela, que tipo de profundidade de conteúdo a gente vai dar. Então, é muito diferente de criar para a TV. É uma expectativa diferente do consumidor. É, uma expectativa diferente, exatamente. A pessoa está lá porque ela quer, porque, por acaso, ela viu aquele comercial. Ela escolheu realmente ver aquele conteúdo e ela quer interagir, ela vai querer compartilhar. Então, a gente tem que realmente pensar em todas essas nuances para criar para o YouTube. Excelente. E avaliação geral, está valendo a pena? Está valendo muito a pena. a parceria, acho que só tende a aumentar. Essa parceria de pensar mídia mais projeto diferenciado, eu acho que é uma... Puxa, a gente tem aprendido muito com o pessoal do YouTube para algumas categorias e acho que isso só tende a evoluir. Acho que vamos em frente. Excelente. Mais um almoço. Eu queria dar os parabéns para a DM9 pelo trabalho brilhante desenvolvido para a C&A e agradecer muito, muito, muito ao Fábio e à Cris por terem vindo e participado desse panel com a gente. Muito obrigado. Música Música Legenda Adriana Zanotto